Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, depois de muitas mensagens que eu recebi de algumas de vocês lá no Instagram, me perguntando de como que tem sido a minha experiência com o pré-natal no SUS, como que funciona, como que é aqui na minha cidade, eu resolvi gravar esse vídeo pra tirar dúvida aí de geral e assim também esclarecer pra algumas mamães aí que estão no começo, algumas tentantes que têm dúvida, enfim. Então eu espero muito que esse vídeo ajude você, tá bom? E se tiver alguma dúvida que eu não consegui responder aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder com todo prazer, tá bom? Bom, o pré-natal na minha cidade, eu moro aqui no Tocantins, Porto Nacional, e o pré-natal aqui na minha cidade, ele funciona da seguinte maneira. Ele acontece, todo o pré-natal na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, o famoso postinho de saúde aí do seu setor. Então cada setor tem um postinho e ele é feito nos postinhos. Então tem um dia da semana que é realizado os pré-natais, tá? Então durante a semana eles tiram um dia pra fazer os pré-natais, agendar as gravidinhas, enfim. No setor, na UBS do meu setor aqui, é na terça-feira. Aí vai depender de lugar pra lugar. Cada setor aqui é um dia, né, no caso. A minha na UBS aqui do meu setor é toda terça-feira. Então toda terça-feira é o dia exclusivo das gravidinhas estarem indo lá. Então o primeiro passo, quando você descobre que você tá grávida, é você levar lá no postinho o teste de gravidez, mas tem que ser o beta-HCG, o de sangue. Porque se você levar o de urina, eles vão te pedir o de sangue pra poder ter a comprovação, 100% de que você tá grávida. E só a partir daí eles começam a te acompanhar como gravidinha. Então é interessante que você já leve o beta-HCG, se possível, tá? E aí você leva o beta-HCG, que é o exame de sangue que você faz. E lá no postinho, a sua primeira consulta vai ser agendada com uma enfermeira. Pelo menos comigo foi assim. Eles agendaram a primeira consulta com uma enfermeira. E aí ficou agendada pra próxima terça-feira, porque eu fui num dia que não era terça-feira. E chegou no dia da consulta, cheguei lá, é por horário marcado, não é por ordem de chegada, pelo menos é o que acontece aqui na UBS do meu setor. E aí cheguei lá, esperei um pouquinho, um pouquinho assim, né? Sabe como é que funciona o SUS? Um pouquinho bem legal, bem legal. E aí fui pro atendimento. O atendimento, meu primeiro atendimento foi muito bom. A enfermeira me perguntou como que eu tava me sentindo, olhou o exame, viu que realmente eu estava grávida, me parabenizou, perguntou o que eu tava sentindo, quais os sintomas que eu tava sentindo, se eu tinha alguma dúvida. Conversou bastante comigo, me explicou o que eu deveria fazer, enfim. A partir daí, dessa nossa conversa inicial, ela feriu minha pressão, ela verificou meu peso, e também passou alguns exames pra eu fazer, que são os exames iniciais que você faz, né? De glicemia, esse monte de exame aí que você tem que fazer, que é uma bateria de exame bem grande, e você faz três. No começo, no meio e no finalzinho da vegetação. Então, ela me passou essa lista de exames. E junto com essa lista de exames, ela também me passou uma receita de ácido fólico, né? Que é uma das primeiras vitaminas que você toma assim que você descobre a gravidez, bem no iniciozinho. Então, eu comecei a tomar ácido fólico, ela me passou a receita, e também ela fez testes rápidos. Então, essa primeira consulta, ela foi bem demorada. Na realidade, todas as consultas que eu tive de pré-natal até hoje foram bem demoradas, assim, com bastante paciência. Tanto a enfermeira quanto a médica tiveram bastante paciência pra conversar, esclarecer minhas dúvidas, me avaliar, sabe? Eles realmente me atendiam, sabe? Aquele tempo era meu, e eu poderia conversar e tirar dúvidas, e elas me examinavam. Então, realmente, aconteceu o acompanhamento. Mas voltando. Aí, na primeira consulta, ela me passou, ela fez os testes rápidos, que é o de AIDS, HIV, AIDS, né? Hepatite B, é aquele monte de exame que você fura o dedo, tira o sangue, e aí, sabe aqueles testes rápidos? Que você pinga a gota e vai dar positiva ou negativa? Então, ela realizou esses testes rápidos em mim, e também me deu a cardeneta da gestante, que é essa que eu tenho aqui. Eu não sei se é nacional, se todo lugar é a mesma, se essa aqui tá antiga. O ano aqui tá 2018, mas eu pensei que grava esse ano de 2019, né? E aqui dentro tem todas as informações possíveis da gestação, é bem legal, e eles também fazem o acompanhamento. É por aqui que eles vão colocar os exames, toda aquela questão de anotações, enfim. Então, eu achei bem legal. E aí, foi na primeira consulta que eu ganhei minha cardeneta da gestante, eu saí de lá com ela, e aqui tem todas as informações de todo o meu pré-natal. E aí, quando você sai da consulta, você vai e já marca a sua próxima consulta, que é a cada 30 dias, né? A cada 30 dias, você tem que retornar. Aí, a próxima consulta é com a médica, depois com a enfermeira de novo, depois com a médica, depois com a enfermeira, e assim vai indo, o seu pré-natal todinho. Então, minhas consultas eram de 30 em 30 dias, um mês, uma vez por mês. A cada mês, elas me avaliavam, quando eu era enfermeira, ela feria minha pressão, perguntava o que eu estava tomando, tirava todas as minhas dúvidas, olhava meus exames, se tivesse saído. E os exames também, eles fazem o pedido também, tudo pelo SUS. Se você quiser fazer particular, você pode fazer, se você tiver condição de fazer um convênio, um plano, alguma coisa assim, eles te dão uma guia para você fazer particular, mas se você quiser também fazer pelo SUS, faz. Só que pelo SUS demora bastante, os meus particularmente não saíram, eu já estou bem no finalzinho da gravidez, e não saiu nenhum exame até hoje, nenhuma ultrassom. Ah, e na primeira consulta também, ela passa uma ultrassom. Então, ela te passa uma lista de exames para fazer, te passa o receito ácido fólico para você tomar, e também te prescreve um pedido de ultrassom, para ver o neném. Então, é interessante, é bem legal, ok? Você já sai dali já com o pedido, e vai para o seu primeiro ultrassom, é super bacana. E aí, quando é com a médica, a médica também faz o mesmo. Ela vai te avaliar, vai tirar dúvidas, vai perguntar como que você está, vai olhar exames, vai receitar outros exames, se preciso for, e assim sucessivamente. Quando você já está lá pelo terceiro mês de gravidez, na sua terceira consulta, o coraçãozinho do bebê já dá para ouvir pelo dople, que eu acho que é isso que eles falam, dople, dople, enfim, aquele aparelhinho que você consegue ouvir. Então, elas começam a medir sua barriga, né, o tamanho lá, bem no pé da barriga, assim, para cá, então, elas começam a medir a sua barriga com a fita métrica, e vai anotando todas as informações aqui na cardeneta. E também, ela vai ouvindo o coração do bebê, o ritmo dele, se ele está acelerado demais, se ele está muito lento, e vai anotando tudo aqui. Então, ela faz esse acompanhamento, tanto da mãe, quanto do bebê. Vai aferindo a pressão, vai conferindo os seus exames, e vai vendo como que o neném está. E sempre que ela acha necessário, ela vai te pedir uma ultrassom. No meu caso, eu fiz um total de seis ultrassoms, mas, ela me pediu na primeira consulta, depois, com quatro meses, quando eu estava entrando no quarto mês, ela me pediu outra, que é a morfológica, que você faz, e aí você consegue ver o sexo do bebê, e tudo mais. E, depois, ela pediu uma outra, e aí eu fiz mais duas, por conta própria mesmo, pagando por fora, porque eu queria saber como é que estava, porque pela última que a gente fez, o Theo estava sentado, e eu queria acompanhar isso. Então, a gente fez mais duas, além da última, que a gente entregou para ela. Então, eu dei um total de seis ultrassoms, toda a minha gestação, eu fiz seis ultrassoms. E aí, beleza, aí toda vez é assim, uma vez é com a enfermeira, outra vez é com a médica, e elas sempre vão acompanhando, tanto a mãe quanto o bebê. Quando você entra, lá nas 34, 35 semanas, as suas consultas começam a ser, de 15 em 15 dias, e não mais de 30 em 30. Então, elas começam a te ver com mais frequência. A cada 15 dias, você tem que retornar lá, e a rotina é a mesma. Elas vão te verificar, te examinar, perguntar como que você está, se você tem alguma dúvida, né? E aí, com base no que você vai falando, elas vão prescrevendo remédios, vão prescrevendo pedidos de exame, e vai anotando todo o seu histórico nessa cardeneta. Isso aqui é um documento muito importante, você tem que andar com ele para qualquer lugar que você for, porque se acontecer alguma coisa, né? Deus livre, se acontecer alguma coisa, eu tenho que entregar isso aqui lá, porque é aqui que está todo o histórico do teu bebê, e da tua gestação. E aí, depois, quando você completa, pelo menos comigo foi assim, quando eu completei as 37 semanas, que eu fui lá fazer a minha consulta, estava de 15 em 15, quando eu completei 37 semanas, elas já passaram a me ver toda semana. Então, com 36, 37, você já começa a ser acompanhada a toda semana. Então, toda terça-feira, vai verificar, a medir sua barriga, verificar o vestimento do bebê, e eles vão te acompanhando, vão vendo a dilatação, o desenvolvimento, o bebê está encaixado, já está chegando a hora. E aí, a partir do momento em que a doutora vê que você está realmente, já assim, no limite, eles começam a te ver quase que todo dia, eles pedem para você estar retornando, né? Quase que todo dia, tipo, a cada dois dias, para eles acompanhar essa evolução. E quando chega no momento em que você já está dilatado, acabou de se romper, alguma coisa aconteceu, eles te dão um encaminhamento para a maternidade. Então, você já sai de lá com o encaminhamento para a maternidade. A médica vai escrever direitinho o que realmente precisa ser feito. Por exemplo, ah, é uma cesárea porque já está com 41 semanas e o bebê não está encaixado. Ou, ah, é indução de parto, ou então, né, indicação de parto normal. Enfim, eles te dão esse encaminhamento e com esse encaminhamento você vai para a maternidade, aí sim, que você vai para a maternidade para ganhar o neném. E lá na maternidade, o procedimento já é outro, já são outros profissionais, outros médicos. Então, quem faz o parto do seu bebê não é a médica que te acompanha no pré-natal, tá? É a médica da maternidade. Então, funcionou dessa forma o meu pré-natal. Ele foi acompanhado desde o comecinho da minha gravidez até agora na reta final. Todo mês eu estava lá, eu não faltei uma consulta, fiz o pré-natal direitinho. e eu fui muito bem atendida tanto pela enfermeira quanto a médica da UBS do meu setor. Não tenho o que reclamar. Sempre, sabe, elas estavam atentas ali a qualquer sinal de algum problema, algum possível problema. Graças a Deus, a minha gravidez foi bem tranquila. Eu não tive pressão alta, eu não tive nada disso. O único, né, minha preocupaçãozinha que tinha aí era a questão do teto assentado, mas ele virou nas 37 semanas ele resolveu encaixar. Então, assim, não tenho o que reclamar. O pré-natal foi feito, de fato. Não consegui fazer os exames, mas aí já é um problema da Secretaria de Saúde com, sabe, liberação de documentos. Não é culpa da médica e da enfermeira. Os exames, todos os exames que eu fiz foi particular pelo planinho que a gente tem. Então, eu sempre pegava a guia particular para fazer, porque se eu fosse esperar sair, não ia ganhar nem e não ia se fazer nunca, né? Mas, com relação aos atendimentos, como que funcionou foi dessa forma, tá? Fui super bem acompanhada. Elas me passaram os pedidos de exame certinho, acompanhou o meu desenvolvimento da barriga, o desenvolvimento do teto, todas as outras sons e sempre anotando na carteirinha da gestante. Minha carteirinha está completa, toda anotadinha. Então, é isso, gente. Eu espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Foi dessa forma que aconteceu o meu pré-natal. Então, é isso. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter mostrado para vocês, contado um pouco da minha experiência com o pré-natal pelo SUS. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Com certeza, eu vou responder todo mundo, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!